Eu no quarto aqui, ó E a Leia cantando Caraca, como canta Olha como canta Eu não consigo te esquecer E a sua filha, Lucas? Essa mulher me ligando todo dia Para dizer que eu tenho uma filha com ela Como é o nome dela? O homem Ele me engravidou, deu um jupime em bunda Ele nunca pagou a pensão E eu quero o aniversário dela Eu quero que você vá fazer um bolo Vai fazer um bolo Olha, preste atenção Tem que comprar as coisas Essa mulher não parece nem comigo Parece com você É porque ela é graciera Mas você é graciera Aí eu te deixei, foi? Não Ela é de sua igravidéia Aí eu te deixei ela E o Lucas deve me dar o bolo Primeiro pensando Olha, dando mamãe Olha, Cláudia Olha, tá gostado Já me dá o bolo Primeiro pensando E eu quero Uma coisa que eu vou dizer aqui nos meus stories, que é a pura verdade sobre este homem aqui. O nome dele é Fiuk. Até hoje, na casa da Barra, não apareceu um homem tão garanhão quanto o Fiuk pra ficar com mais mulheres igual a ele. Que isso? Nada a ver, sério mesmo? Não teve amiga ainda, não. Eu liguei essa cara em direto, ele concorda. Não, pico, porra, não. Eu acabei... Cara, o que eu digo nessa hora? Mas tipo... Só que ele é o famoso mineiro, come quieto. Não, mano, que não vai ficar, né? Entendeu? Pra mim é... Não, mas desde que eu falo. Mas até hoje não teve. Eu falei, amigo, um homem que pegasse uma... Que metesse o terror. Não, cara. Você? Não, de pé. Tá bom. Começa a ouçar. Vou ficar até o final, é isso que importa. Eu vou me julgar mesmo, eu vou viver, é isso. O bicho é bonito de todo jeito. Ele disse aí, amiga, eu ia ser o Camila. Pegava, mãe. Ah, essa soca eu não tenho. Isso aqui é o meu fechamento. Olha aí, é. Ah, sabe o que ele gosta de jogando aqui no parceiro? Fica aí. É, tá aqui. É, tá aqui. Como é, Gil? Uma sorte dessa, eu não tenho de pegar um Fiukzinho desse da vida. Ele pega todo mundo. Menos eu. Se ele desborda, se eu desse uma botada, ele caísse. Agora que é gostoso, lindo, viu? Fiuk, gostoso. Olha pra sorte, vinha pra cá. Olha, gostoso. Às vezes a felicidade, Fiuk. Às vezes a verdadeira felicidade tá só do seu lado. Foi? Que que foi? Às vezes a felicidade tá aqui do seu lado. Olha. Tô louco? Que isso? Ele tem aquela pegadinha com o carrega, se ligar, se ligar. Fiuk, dê um beijinho nela, Fiuk. Vai. Gilzona, vem cá. Aquele dia nunca que aproveita, olha. Eu pego logo e é assim. Eu gosto, entendeu? Quando a mulher quer, ela tem que mostrar mesmo. Olha aí, viu? A moçada já veio. Olha, eu vi o jogo da discórdia lá. É isso aí. Mulher solteira tem que ficar com quem quiser mesmo. Fica a boca aí. E o outro pega o meu peito. É Vanessa. É Gugu e é Branca. Amiga, alguma coisa assim. Segue pra doido. Não, não. Porque você é muito bom. E vocês gostam de estar perto de você. A minha turma aqui, a minha irmã dele é a turma aqui. É o Rivotril. Esse é o Rivotril. Aí tem a avó, que é a Branca. E a trio, que é a... A Vanessa. Ainda tem essa aqui também que é na minha cola. Cadê o beijinho? Eu vou botar na sua copa, mas é interessante, foi, Lucas. Eu dei um showzinho. Então, você aperta, aperta, aperta. Eu vou ali, chora. Eu vou, até sim. Vamos cantar uma musiquinha pros meus seguidores aqui. Oi, meu Deus. Oi? Vai da cidade de Down. Eu quero, já, já. Eu quero brincar de queimado também aqui. Cidade de Down. Vamos? Gugu, canta uma musiquinha. Bora. Canta uma música pra gente. Vou botar uma vontade, então. Hum? Tá bom? Oi? O menino de bambu está bom? O menino de bambu vai deixar. Está bom? Vai deixar, vai deixar. É o que você vai deixar, mamãe. Nega. Oi, meu amor. Eu conto ou você conta? É o inclusive, tu aqui é. Eu conto ou tu conta? Eu conto tudo. Gente, a Ju... Não, eu conto. Conta, mãe. Conta. Parece que eu partilhame. Tá grávido. Não. Lucas, vai lá em casa, menino, cozinhar. Eu tenho um quadro meu que invada a cozinha dos artistas, dos famosos. Eu é que quis ir. Mulher. Não foi eu, não foi ele que quis ir. Se ela for ficar com raiva de mim, você não vai, não? Como eu quero que ela fique... Eu vou me levar na sua família de mim na ontem, pelo amor de Deus. É, ela vai ficar com raiva de mim, que nem a Ana Xeré. Onde tu mora? Tu mora em Recife, mas onde tu mora? Casa Amarela. Casa Amarela. A visão daqui que a próxima convidada minha, depois do rancho, que eu vou invadir a cozinha, vai ser da Ju. E a cozinha tá novinha. Tem panela nova, mãe? Não, só a cozinha ali. Não tô, hein? Voltei. Tem que respeitar o homem, hein? Olha o empresário aqui, ó. Esse é esperto, hein, Tiago? Tá vestinha, tá vestinha. Esse aqui só investe em talentos. Hein? Olha. E parece que é um trisal aqui, no caso assim, do Albert, né? Porque o Albert, meu irmão. Albert, eu confio em você, não, linha de homem. Confia em ti. Tem que perguntar, é a mulher dele se confia. Não, ela sabe aqui do meus casos. Gente, a Hayane é uma gata, né? É linda, Deus benza. Deus benza, né, menina? Diz aí, abre o jogo, no meu caso, que eu tinha. O Felipe. Quem é o Felipe? Não sei. Eu acredito que foi uma época que eu sismei, que o Albert tava tendo um caso com o Felipe Amorim. Tiago, sério, tinha ou não tinha? O Felipe, o caso não, não tinha. Hoje. E a Hayane sobrando nesse... Tiago, mas bota a mão no fogo sem resenha. Pode, bota, de verdade. E tu, Hayane? Tá tudo ouviu? E tu bota, linha. Tu bota, linha. Ó. Bota não, viu? Tu bota e você, linha. Eu confio em mim, meu amor. Pão bobo. O seu, nosso passado, eu nos escondei, linha, linha. Gente, olha quem tá aqui comigo. A minha amiga, que eu amo. E ele duvidou, gente. A minha parceira. Eu juro pra você, eu só acreditei quando eu te vi aqui. Que eu já enrolei o sexto. Não, já me enrolou. Aí era desse amigo, que eu lembro, porra, eu já botei. Aham. Maravilha. Você viu que eu fui bem frio na resposta? Beleza. Quando eu mandei a passagem, eu acho que quem foi a passagem? É, aí eu digo, vai desmarcar. Aqui já é de casa, gente. Aqui é de casa, ela tá me salvando. E ela tá assim, você não quer comer, Adão? Eu falei, não sei de onde, que a cozinha é lá. Vem aqui, mulher, vamos lá. É, eu que trouxe ela minha parceira. Mas eu chamei essa bonita pra vir pra comer. Eu fui bem recebido por ela lá em São Paulo. E eu também tenho que receber ela bem. E outra, que a casa dela, pra ir pro quarto dela, tem um elevador. E ela já me convidou pra mim. Ela me convidou. Ela é rica, né? Rica, milionária. A negra é rica, milionária. No grau, tem elevador. Vai pro quarto dela. O quarto dela é uma casa no barro vermelho da tua. Duas casas no barro vermelho. Joga, olha que convidado especial. Chegou aqui no rancho, ó. Pô, tô adorando. Tô vivendo um entretenimento máximo. Tô com todo o espectador. Tô acompanhando o Carlinhos, ele vai fazendo as coisas. Tô atrás, assim, ó. É real mesmo, né? É da hora. O Carlinhos, ele é o psicólogo da galera. O diretor. O diretor. O produtor executivo. O que filma. Ele só odeia ser filmado. De resto, ele comanda tudo. Ele ama direcionar. Seu diretor é o puta live, né? Já eu sou uma rapariga. Se eu ver a câmera, já me abro tudo. Você tá muito... Você fica de cantinho, entra na piscina. Eu gosto mais de ser mais solto. Fica dentro da voz, assim. Gosto muito da piscininha, né? Eu amo. Eu sou aquariano, né? Eu amo lá. Não, mas no meu caso, eu amo ser filmado, mas... Você gosta? Eu gosto de filmar, mas eu amo mil vezes ser filmado. Também, eu tenho. Ser filmado? É. Ou você tá filmando? O que você tá fazendo de novo? Não para. Tá acabando. Não! Pedro, o Pedro tava falando aqui que tava impressionado com o quanto... Eu disse que, Pedro, nada é mais eclético do que o Rancho, né? Aqui é surreal. Tem de todos os tipos, todos os... Todos os jeitos, sem mais de nós. Olha, isso aqui. Ninguém é igual a ninguém. Aqui é surreal. E você entende que aqui não tem essa de uma melhor do que o outro? Não, óbvio. Que a gente não põe na mesa os seguidores. A gente... Jamais. Com o vídeo com todo mundo. E o que eu achei mais legal ainda é que quando desliga a câmera, que é todo mundo... Você é você mesmo, tá ligado? Tipo, sem querer ser um personagem. E é real, né? E a gente vendo de fora, eu que assistia o Rancho, eu achava que era o tempo todo aquela loucura ali. Não é, né? E é, ficou assim. Tem os momentos, né? Tem os momentos e momentos. Aqui é só... E o bicho é garanhão, viu? Você já pegou alguém ali da Mari, não? Aqui, peguei a faixa. A Vivian. Quer pegar mais alguém? Amor, peço. Eu que não. Amor, peço.